Manaus amanheceu hoje coberta por uma forte neblina. No aeroporto Eduardo Gomes, pousos e decolagens de aviões ficaram suspensos durante três horas e meia. Segundo a Infraero, doze voos sofreram atrasos ou tiveram que ser cancelados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia no Amazonas, o nevoeiro foi provocado por uma inversão térmica e é considerado normal, pois está relacionado com a mudança repentina de temperatura, que aqui no Estado tem relação com o excesso de chuvas. As provas para o cargo de conselheiro tutelar do Estado do Amazonas, que seriam realizadas neste domingo em Manaus, foram suspensas. A decisão do juiz José Renier da Silva Guimarães, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal, atende a uma liminar impetrada pelo Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado. A decisão ainda prevê uma multa de R$ 2 mil ao dia, caso o responsável pelo certame não cumpra a decisão. Foi apresentado nesta manhã na Delegacia de Homicídios e Sequestros Luiz Paulo Santos da Silva, de 24 anos, conhecido como Peixe Frito. Luiz Paulo é acusado de assassinar duas pessoas nos meses de março e maio do ano passado. Ele foi indiciado por homicídio e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Familiares e amigos de dois adolescentes mortos por um policial militar na capital no mês passado, fizeram um protesto esta tarde para pedir a condenação do acusado. Familiares e amigos dos estudantes pediram que o policial militar que matou os dois a tiros seja punido pela justiça. Everton e Bruno foram mortos no dia 25 de março deste ano pelo policial militar Marcos Pinheiro Oliveira, na rua Silva Ramos, no centro da capital. Cinco dias depois do assassinato, a delegada Cristina Portugal decretou a prisão do PM, que aguarda agora a decisão da justiça. Eu era meu único filho, entendeu? Essa pessoa que fez isso com eles dois tirou o nosso chão, acabou com a nossa família. Então o que a gente espera é justiça. A sensação de revolta é muito grande dentro de mim, de vingança muito grande, mas eu tenho muita fé em Deus. Deus é grande, Deus é pai. E ele vai fazer com que ele pague pelo que ele fez. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas protocolou no Ministério Público denúncia contra o sistema de saúde em 20 municípios do interior do Amazonas. Nos documentos, o Conselho Regional de Medicina aponta um estudo feito pelo setor de fiscalização do CRM, que mostra que 20 municípios do interior do estado prestam atendimento de saúde sem qualidade. Em coletiva, na tarde de hoje, fotos do Hospital de Manacapuru foram usadas pelos representantes do Conselho para denunciar a falta de investimentos no setor. Falta médico em alguns municípios, falta principalmente enfermeiros. O enfermeiro isoladamente está tomando conta de toda a unidade hospitalar. E muitos municípios não tem também bioquímico nem farmacêutico. Além dos documentos protocolados no Ministério Público do Estado, o Conselho Regional de Medicina vai contar com a força da Igreja Católica, que este ano traz como tema da campanha da Fraternidade Saúde, para divulgar a péssima qualidade dos hospitais e unidades básicas do interior. Os bispos se encontravam numa reunião da CNBB em Aparecida. E nós procuramos a coordenação da Cáritas de Ocesana aqui, que o Conselho de Medicina quer se aproximar e também do Ministério Público, para que juntos possamos trabalhar mudanças nessa situação do interior. Lamentável, né? Em instantes aqui no Banho de Cidade, a gente volta com informações ao vivo sobre uma ação social que vai acontecer em Manaus pela primeira vez neste fim de semana. Voluntários vão subir um verdadeiro mutirão de limpeza na cidade. E ainda, não vai viajar no feriado prolongado, uma boa opção de lazer é visitar a primeira Bienal do Livro, que começou hoje na capital. É daqui a pouco aqui no Banho de Cidade.